Não, ele botou eu e o... Ele falou 9 pra mim, cara. Acabou de falar 9 pra não falar. Vou mais graduar, vai chegar. Eu tô indo pegar o meu segundo já, bicho. É isso mesmo? Ah, tá. Dura 10? Vou que é 10. Jú-Jitsu. Bem-vindo ao se 2023 Atlanta Winter Internacional de I.B. J.J.I. Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu. Lou, não háака. Aplausos 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 Nice field doors Female She gone All buttons So Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é que é o Tadler, o que é o Tadler? O que é que é o Tadler? O que é isso? 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 O que é seu nome, senhor? O que é seu nome, senhor? Alright, take your glasses off, please. O que é seu nome, senhor? 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 O que é seu nome? Mais nada, mais nada Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Please refer to your record date of how you might never know. All right, three minutes, take your time. Hold, hold. . 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 No, não, 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 não! O que aconteceu? . . . O que aconteceu? Eu dei 2 de vênas, e aí eu dei 4 pontos para o back. Give them 4 points for the back, and then I give 4 points for the mount. That's it. I'm at the same position. Get back in 3 seconds. 4 seconds, actually. You know how to do this? Yeah, come on. 4 seconds. 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. 1. 1. 1. Keep close, keep close. Christopher Williams-Noree from Lead PGA. Christopher Williams-Noree from Lead PGA. These reports are recorded in November 11. John Jacob-Noree from Acerer from Gracie Baja. These reports are recorded in November 11. Dion Gwinnis-Noree from Autos & Jensen. These reports are recorded in November 12. Attention. Scott DeRoy. Be right. What's your name, sir? Christopher? I'm . 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 Andrew. Underwood. Joshua Higgs. Blake Armstrong. Dan Gordon. Please come to the podium and check in. Don't go ahead. Please come to the podium and check in. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 . 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 Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao 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 passo. O que é isso? 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 Arthur Reese, Ingrid Tuvichas kan, Basta T messes na podium, check in, Alba, please come to the podium, check in, Cierra Shelton, Oral, please come to the podium and check in. Master 2, Menor, Oral Tepe, Alcir Lima Zekala, Alcir Lima Zekala, please check in to record number 8, please. Alcir Lima Zekala, please check in to record number 8, please. Alcir Lima Zekala, please check in to record number 8, please. Alcir Lima Zekala, droega Monter,iscovenca, nhaliris Ujjuănara, please. Alcir Lima Zekala, please direkt to record number 9, please. Patrick P Irakina, please. Is companies to do record number 9, sir. Also held, , A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Música Obrigado. Obrigado. Aplausos Inscreva-se. O que é isso? 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 Sion J.K. 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 O que é isso? 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 . 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 Daniel Isaac Gomez, please report your recodidator number 11. Daniel Isaac Gomez, please report your recodidator number 11, please. Thank you. Jamal Sharif Roach, please report the check-in. Jamal Sharif Roach, please report the check-in. Attention, Carmelita Garcia, Carmelita Garcia, please contact the podium at check-in. Blaine Strickland, Blaine Strickland, Matt 7, please. Andrew Michael Bonzo, Andrew Michael Bonzo, Matt 7, please. Ja Mhmmm. Let's move. Vamos lá. Vamos lá. John Donald, please read me to my number nine. John Donald, please read me to my number nine. John Donald, please read me to my number nine. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tom Cole for Max 7, Robin Unsworth for Max 7, Robin Unsworth for Max 7. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Mestre 4, male, black, little white, Alejandro Lucas. Please, please, me can get a number 12, Alejandro Lucas. Please, me can get a number 12. My name is L.M. From Pablo Garcia, . From Pablo Garcia, my username, it is my team, my name is L.M. Super. 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vamos lá! A dog, male, white, like, feather, Brandon, David, Tim, it's crazy 88, please check in. A dog, male, white, like, feather, Brandon, David, Tim, it's crazy 88, please check in. Matthew, Aaron, live. Matthew, Aaron, live for back 10. Brandon, Joseph. Brandon, Joseph for back 10. Kevin P, please report in. Kevin Lee, please report in. Attention, Jason Valdez, Robert Foster, please report in immediately. Jason Valdez, Robert Foster, please report in immediately. Obrigado. 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 Atenção, Boas. то não precisa para a palhação! Obrigado. Dr. José and Tomina. . 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 20 segundos, 20 segundos, 15, 10 segundos, 10 segundos, 7, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 5. O que é o que é? Vamos lá. 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 O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é? O que é que é? Julio, Cesar, Corregue, please check in or you will be EQ. Julio, Cesar, Corregue. O que é que é que é? O 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 que é? Robert, Don, David, Rodrigues. Please come to the podium and check in. Master 2, Gabriel, I am Daniel Branch. Daniel Branch, please come to the podium and meet in. Se inscreva no canal e ative o sininho. . 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 Obrigado. 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 Anthony Maurese, Anthony Maurese, please come to the check-in station immediately. Your max will be able to begin. Attention, Pondy Turner, please come to the podium and check-in. este? Attention. Pondy Turner, please come to the table for dinner. Quote, jean, please come to the table. You're welcome. Oh, my God. Oh, my God. All right. Bye, bye, keep track-up. We wish to watch the knees. I go off the sleeves. We will walk by seeing it. Nach, nach. Nach. Vamos lá. 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 O que é o que é o que é o que é? Aplausos 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 Oh, pies right there. They're ready. Johnny Garcia. Vamos lá, vamos lá. . . . . . . Cole J. Young, please report in. Cole J. Young, please report in. . 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 E aí 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 E aí